Maravilha. Ananda, a nossa outra notícia, falando ainda da questão das bets, essas milhares de denúncias, mas agora o governo divulgou uma lista das bets que agora são liberadas no Brasil, agora podem jogar na legalidade. É isso, amiga? É isso, Helen. O Ministério da Fazenda atualizou a lista de bets autorizadas a funcionar no nosso país, pelo menos até o final do ano. Essa lista está disponível no site do Ministério da Fazenda. Ao todo, são 250 bets que pertencem a 93 empresas que poderão atuar no Brasil. Ainda há 18 bets autorizadas para nível estadual. A lista pode ser conferida no site do Ministério da Fazenda, também no mailnews.com, que a gente te redireciona para lá. As empresas que não obtiveram permissão por parte do governo federal serão proibidas de atuar. Essa nova lista não inclui a empresa Esportes da Sorte, que é alvo da investigação da Polícia Civil de Pernambuco sobre o suposto esquema de jogo ilegal. A influência de Eulani, o cantor Gustavo Lima, que foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa, também são alvo dessas apurações. Sem citar nenhuma empresa, o Ministério da Fazenda informou que ficaram de fora empresas em relação às quais, de acordo com a pesquisa feita pela pasta, foram encontradas informações que colocam em risco, que colocam em questão, perdão, elementos fundamentais para operar, como a idoneidade das pessoas físicas ou jurídicas envolvidas, bem também como a origem da utilização dos recursos. A Vaisbet, que é outra empresa alvo da investigação e que não aparece na lista inicial, agora aparece na lista de autorização em nível estadual pelo Rio de Janeiro. Tem muitas consequências, Helen, a partir dessa divulgação das betes autorizadas, como, por exemplo, a Esporte da Sorte, que não foi autorizada. Teve o contrato de patrocínio reincidido por alguns clubes de futebol brasileiros. E a gente, claro, vem acompanhando esse caso e atualizando você pelo mailnews.com. O governo divulgou essa lista de betes. A gente faz o nosso papel de divulgar também a notícia, porém também fazemos o nosso papel como pessoas, como formadores de opinião. E eu digo aqui, continue sem jogar, meu amigo. Não aposte, não faça isso com a sua vida. Tanta gente se destruindo, destruindo lares, destruindo a si mesmos por causa dessas apostas, perdendo dinheiro, fazendo grandes dívidas, mergulhando em grandes dívidas. E não consegue mais sair, né, amiga? Tem sido um caminho sem volta. Infelizmente, a gente tem casos de pessoas que tiram a própria vida por causa disso, né? Por causa dessas dívidas que não conseguem mais resolver, não conseguem mais sanar. Então, assim, a gente mostra aqui a notícia, como tem que ser. Já está dentro da legalidade, vai jogar na legalidade. Porém, o nosso conselho, como cidadãos também, como pessoas que se preocupam com o próximo, né, Ananda? Com certeza. É que você não jogue, porque a gente sabe, né? É um caminho sem volta. São muitas consequências. É isso. Anandinha, um beijo pra você. Mais tarde a gente se encontra. Beijo, até já. Beijo. É isso, minha gente. Mas olha, dica boa é essa agora que eu vou dar pra você. Você que ainda não fez o seu consórcio da...